Aqui é o Grecian e sejam muito bem vindos a mais um vídeo como vocês podem ver pessoal Hoje é um vídeo sobre a nossa Anguimbi, sobre o nosso país E eu vim aqui fazer esse vídeo tanto para as pessoas que são angolanas e moram fora E para aquelas pessoas que nunca foram a Angola e esperam um dia visitar Eu vou aqui vos dizer aquilo que vocês não podem ficar sem fazer quando vocês forem visitar Angola pela primeira vez Ou se tu é estudante, moras fora, aquilo que tu não podes ficar sem fazer Eu vou dividir, na primeira parte eu vou começar por falar as coisas que as pessoas que estão a visitar Angola Não podem ficar sem fazer e depois vou deixar para aquelas pessoas que são estudantes Para aquelas pessoas que saíram da Angola para novas oportunidades de trabalho, etc Quando forem para lá não podem ficar sem fazer essas coisas porque senão já sabem o que vai acontecer Deixem o vosso like se vocês querem mais vídeos do vosso boy Eu agora espero, espero que agora nesse momento eu volte com mais garra E eu para isso preciso da vossa ajuda Portanto, deem o thumbs up, metam muito like, muito like E divulguem muito esse vídeo para que possa chegar a todos os angolanos Ao máximo de pessoas que são angolanas e estão no exterior ou que estão mesmo lá dentro do país Deixem o vosso like, subscrevam o meu canal Daqui eu falo o vosso boy Graciano Leiriva Se tu és novo no canal, subscreve-te e vamos passar para a intro Já estamos aqui e eu fiz tudo aqui como eu faço sempre, a minha organizaçãozita Pus tudo aqui nas notas e em primeiro lugar eu vou dar uma dica Se tu és estrangeiro, queres ir para Angola, quando fores para lá, tu tens que ir para lá porque lá é muito fixe O meu país é dos sítios mais fixos do mundo E eu não estou a dizer isso só por ser meu país É por causa da energia de lá, do calor, do people, de toda a gente que tu vais encontrar lá A partir do momento em que tu chegas, já começas a sentir aquela vibe, aquele calor abafante que eu gosto muito Tu não podes ficar sem fazer, em primeiro lugar Não podes ficar sem visitar a Marginal de Luanda Porque no cap é das coisas mais bonitas que tu podes encontrar lá No cap é o espaço mais lindo para mim Nem a ilha de Luanda e nem a ilha do Mussoulo e Cabuledo Olha, esses são os pontos que tu não podes ficar sem ir para lá Porque são os pontos mais lindos se tu quiseres sair de lá mesmo e dizer fogo Não, aquele país é lindo Tem muitos outros pontos, portanto, não precisam de dizer Ah não, Graciano, estou a falar de Angola, mas estou a falar de Luanda É uma questão de ser pela capital, é raro uma pessoa ficar lá com tempo suficiente para conhecer mais de duas ou três províncias É mais por isso Em segundo lugar eu vou te dar uma dica aqui de gastronomia Que tu não podes ficar mesmo sem comer um bom mofete Um bom mofete Para quem não sabe o que é mofete, se tu é estrangeiro Não sabe o que é mofete Mofete é uma comida que contém peixe E peixe, quando eu falo em peixe, pode ser o peixe galho, o peixe carapau Pode ser carapau ou cacusso também Cacusso é um peixe muito bom Peixe cheio de gosto, aquele peixe mesmo E batata doce, é o gosto, esse já é o gosto Banana, banana, pão e aquele molho que deixa mesmo aquele toque top Molho de cebola, esse molho, não sei o que fazem Essa junção do peixe com molho de cebola eu não sei o que é que esse prato faz Mas depois que tu comeses aquilo, vai chegar com muito sono Mas um sono mesmo bom, porque o teu estomago está mesmo a digerir mesmo bem aquela comida boa Até mesmo a ver E aí se tu sabes o que é, ela fica com aquela água na boca Porque é mesmo muito, muito bom Não só mofete, mas também não podes sair de lá sem comer um bom funge Um funge de calulú, um funge de peito alto, um funge de moamba de galinha É, mano, eu se começar a vos falar das comidas da minha terra Vocês nem vão aguentar, acreditem São as melhores comidas que vocês podem encontrar face da terra Eu já tenho muitos amigos cá em Portugal Que já os meti a comer funge e eles gostaram muito Portanto, fica com aquela dúvida Se tu fores de Portugal ou se tu fores do Brasil Se tu ainda não comeste, experimenta E também vou vos dizer uma outra, um outro clássico O clássico da gastronomia angolana Que é o pincho Eu sinceramente não sei como é que é feita De que carne é o pincho Porque há muitas especulações As pessoas falam amboés Quem sabe, sabe, eu não vou estar aqui a dar especulação Só para vocês não ficarem sem aquela vontade de comer Mas já, pincho é muito bom Vocês têm que ir para Angola E qualquer pessoa que vocês perguntarem Onde é que eu posso encontrar pincho Ouvi no vídeo do Graciela falar de pincho Quero experimentar o pincho Pergunte a qualquer pessoa de lá E essa pessoa vai saber vos indicar Onde é que vocês podem comprar o pincho Porque é muito, muito, mas muito bom E vou vos dar uma dica Comam com jindungo Jindungo é o picante E vocês vão curtir, vão saborear demais Em terceiro lugar, vou vos deixar aqui uma dica Mas também vou deixar aqui uma dica Para vocês terem muito cuidado Eu sei que muitos dos estrangeiros que vão para Angola Gostam de conhecer e gostam de vivenciar As mesmas coisas que as pessoas da cidade local vivenciam Tal como elas também fazem em outros países Então, eu gostaria aqui de deixar uma dica Que muitos, eu sei que muitos não deixariam E eu acho que seria uma boa experiência Porque é algo diferente É algo que não existe num outro país Ou não existe daquela maneira Que existe em Angola Não existe nos outros países Que é andar de candongueiro Eu acho que é uma cena fixe Eu já andei e por acaso Só andei uma vez na minha vida Só andei uma vez na minha vida E já há muito anos E... Por que não um estrangeiro ir para lá E experimentar? É uma cena fixe Tipo Não é uma cena fixe É uma cena nossa Que só existe lá O famoso azul e branco Que é o táxi de Angola O táxi mais econômico Que a maior parte da população Utiliza para se locomover Das suas casas Para suas locais de trabalho Ou mesmo para outros sítios E então Se tu é estrangeiro E gostas de aventuras E gostas de experiências novas Eu aconselho A experimentar um candongueiro E também Antes de tu experimentar um candongueiro Eu dou outra dica De que tu faças isso Durante o dia É mais fácil Seja durante o dia Porque Como tu sabes Se tu não sabes Ficas a saber Luanda é uma cidade Meio perigosa E eu estou a dar essa dica Porque Eu sei Para muitos não é perigoso Tudo bem Vocês são os Os maus São os Os líderes do mundo Tudo bem E a Angola para vocês é boitinho E etc Mas eu estou a falar para pessoas Que se calhar vão para lá a primeira vez E querem saber Como é que podem se Acautilar das coisas E eu Vos dou uma dica De que seja de manhã De manhã Ou à tarde Não à noite Porque à noite É mesmo para quem já conhece a cidade E experimentem o candongueiro É fixe E vocês vão ver que É uma experiência diferente Agora em quarto lugar Eu vou te dar uma dica Saindo da cidade capital Eu vou te dar uma dica Para tu is visitar um outro ponto Se tu tiveres tempo Tu tens que ir visitar A cidade de Benguela Porque é uma cidade muito bonita Com praias lindas Eu já lá fui Mas já fui também Há mais de 10 anos E quando eu era muito novo Olha Eu posso dizer que As pessoas de lá São muito fixas São muito simpáticas Sem desprimorar As pessoas de Luanda Porque eu também sou de Luanda Nem faria sentido Estar aqui A dizer que as pessoas de Luanda Não são simpáticas Mas as pessoas das outras províncias Eu consigo sentir Que são mais acolhedoras São mais simpáticas E isso tu vais notar Se tu lá for E também Vais sentir Que as coisas são muito diferentes Das que tu viste em Luanda As praias são muito lindas Sem querer também ofuscar As praias da cidade capital Mas as praias são muito lindas As mulheres são lindas também As mulheres de Benguela Um beijinho muito grande As mulheres de Benguela E eu acredito que Se tu fores pra lá Depois de uma semana Bem passada em Luanda Vais ver que Angola É dos melhores países Que existem nesse mundo Agora mais virando Para os estudantes Eu vou aqui Vos meter os pratos na mesa E falando mais Por senso comum E eu sei que Não acontece só comigo Mas também Acontece com Outras pessoas Que moram fora E vão pra Luanda De férias Aquilo que tu não podes Mesmo ficar sem fazer Se tu fores a Angola É visitar os teus Parentes Se tu fores pra Angola E não visitar os teus parentes Tu podes até nem ouvir Pode até nem chegar a ti Mas acredita Vai ser muito mal falado Acredita Vai ser muito mal falado Porque a dica é Imaginem que vocês estão a chegar De Lisboa De Estados Unidos Longe Ou de um sítio Que vocês estejam a estudar E vocês não vão visitar os teus parentes Eles vão ficar tipo Mas o Graciano Tu mora no sítio X Fica tanto tempo sem nos ver Ele chega aqui e nem nos vê Nem nos vê E nem nos dá um abraço Olha mano Nem que for Tu dás um beijinho Só chega Ah lá tia tia Tudo bem Beijo beijo Ficas tipo 15 minutos E vais embora Já fiz a tua parte Mas tu estives lá Duas semanas E tu Por mais que não tenhas tempo Tu tens que Tens que Literalmente cagar tempo Para ir ver os teus familiares Porque senão Acredita que vais ser Muito mal falado Se tu também passas por isso Ou se tu também Sentes que Isso seria capaz De acontecer contigo E tu moras fora Nesse caso Deixa aqui nos comentários Para Criarmos aqui Um debate aberto Acerca disso Porque isso é uma cena Que acontece E na minha opinião Não é uma cena Que tenha que ser Obrigatória Simplesmente Se eu sentir Eu acho Essa é a minha opinião Se eu sentir Que devo Ir Visitar aquele familiar E Dar um aperto de mão Aquele familiar Eu acho que É assim que nós devemos pensar Porque também Ir visitar Só por ir visitar Para mim não faz sentido Isso já começa a ser Um pouco de falsidade Essa é a minha opinião Mas Há quem tem uma opinião diferente Mas a minha opinião É esta Passando para um outro ponto Eu vou te dizer que Se tu for para Angola Imagina Tu já estás cá fora Há mais de Dois anos Ou menos Um ano Pode ser até um ano Pode ser até quatro Cinco meses Pode até nem ser muito tempo Se tu for para Angola Tu não vais sair de lá Sem ouvir Uma crítica do Ih Estás mais magro Ih Estás mais gordo Ih Esse cabelo Ih Já tens barba Estás a ver É normal É totalmente normal Porque tu passas muito tempo Longe das pessoas E As pessoas vão notar Cenas diferentes Em ti Mas é algo que Cria um certo desconforto Há pessoas que não se sentem desconfortáveis Há pessoas que se sentem confortáveis Há pessoas que Também para eles é indiferente Mas Se tu for para Angola Depois de algum tempo Vais levar com Com cenas dessas Vais ouvir Coisas parecidas Eu vou te dar um exemplo Eu fui para Luanda Há tempos Há menos de Esse mês Eu estive lá em Luanda E eu já estive lá Em janeiro Eu saí de lá em janeiro Venho para aqui Faço o que eu tenho a fazer aqui E volto Tipo Em fevereiro Dias 12 E 13 de fevereiro Voltei para lá Esse curto espaço de tempo Que eu fiquei lá Eu já consegui ouvir Comentários De pessoas Dizerem que eu Que eu estou mais largo Uma cena assim Eu disse fogo Fiquei duas semanas Ou que longe Como é que as pessoas Já viam outra cena Diferente em mim Estás a ver? E há Às vezes parece que é mesmo Tipo É estranho É estranho Também não consigo vos explicar Talvez seja pelo tempo Pela distância Eu não sei Se calhar as pessoas também Mudam no avião Eu não sei Mas É isso que acontece Se tu moras fora Tu me percebes Se tu não moras fora E um dia vais morar Acredito que isso vai acontecer Contigo Uma vez Uma outra coisa Que tu não podes Ficar sem fazer Quando fores a Angola Eu até devia Isso até também pode servir Para as pessoas Que vão visitar Angola Pela primeira vez Mas se tu for estudante Se tu for para Angola Tu não podes sair da Angola Luanda Bengala Sem provar Sem beber A Kissangua da Vó Sem beber A Kissangua da Vó Sem beber A Kissangua da Vó Eu sei que muitos de vocês Vão se identificar Mas A Kissangua da Vó É a Kissangua da Vó Não esqueçam Esqueçam A Kissangua da Vó Não é aquela Kissangua da Vó Não é aquela Kissangua que tem Aquele sócio Agora existem várias marcas A fazerem Kissanguas Enlatadas E Ucaraças Mas nada Bate mesmo A Kissangua da Vó Quem sabe Sabe Quem não sabe Fica a saber Se tu for estrangeiro Vais para Angola Vais para a Kissangua Peda a Kissangua Não bebas Kissangua Elatada Tem que ser uma coisa feita Numa casa Não pode ser algo fabricado Se for algo fabricado O gostano é o mesmo Eu por acaso Nunca provei Algo fabricado Uma Kissangua fabricada Nunca provei Mas Um dia eu vou provar Eu até posso trazer Isso aqui para o canal Uma Kissangua fabricada E uma Kissangua feita pela minha Vó E eu vou vos dizer Quais são as diferenças E etc Mas eu acho que os conservantes Tiram um pouco daquele gosto Daquela Kissangua feita pela nossa Vó Porque aquela Kissangua feita pela nossa Vó É feita mesmo Com o coração Se tu já bebesse a Kissangua da tua Vó Deixa aqui nos comentários E diz Se a tua Vó faz mesmo uma boa Kissangua Mas a minha mesmo Top Em último lugar Eu ouvi dizer Algo que Acontece muito Que é normal Mas Eu só estou a dizer Coisas que acontecem Só estou a dizer Fatos É que tu não vais sair de Angola Sem estar a levar Algo para alguém E é isso É algo que acontece muito É algo totalmente normal Eu faço favores A pessoas Eu até Eu quando estou a sair de lá Também Pergunto a vários amigos meus Como é Não precisas de nada Não precisas que eu leve nada É algo totalmente normal Mas é o que as pessoas fazem muito E eu Aqui só estou a dizer É o que as coisas que acontecem E não me interpretem mal E esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se tu gostaste desse vídeo E queres mais vídeos Que falem sobre Angola A nossa cultura E etc Deixa aqui nos comentários Se vocês querem Eu também curto muito falar Acerca do meu país Aqui no meu canal Gosto mesmo É das cenas que Eu consigo falar com muita facilidade Porque são coisas que eu vivenciei E eu me identifico bastante E é Se você gostaste desse vídeo Deixa aqui outro like Deixa sempre aqui um comentário Para saber Como é que Como é que tu achas Que o vídeo está Como é que achas Que o vídeo deveria estar E etc Muito obrigado Se tu ouviste o vídeo Até o fim Daqui eu falo Eu vou subir a igreja E tamo juntos Pessoal